O que era para ser um local para os usuários do transporte público embarcarem em segurança Virou sinal de perigo Nossa principal queixa é essa estação inacabada aqui Sem contar que ela nem deveria existir A rua é estreita e está causando transtorno no trânsito e acidentes O principal risco aqui é acidentes com morte, já teve morte nessa esquina E todos os dias só teve acidente aqui Ao longo da Avenida Bandeirantes, estão previstas sete estações de embarque como estas Além dos riscos, devido as obras paradas e imprudências de alguns motoristas Os comerciantes reclamam das multas que estão sendo aplicadas Quando vai abrir a loja, a Getran vem multa Porque não pode parar o carro nem um segundo para abrir a loja Além das estações de embarques inacabadas que tem trazido transtornos e riscos à população Os comerciantes também pedem mais segurança para a região Nós estamos infelizmente desastidos, muitos roubos, muitos furtos A gente entende que o itinerário da polícia não é suficiente Então a gente busca apoiar a polícia para que ela possa ter condições de estar presente aqui nos comércios Tanto no horário comercial quanto à noite, porque o roubo é frequente Dos refletores desta loja, que eram assim, só sobrou um Representantes da polícia militar também estiveram no local Nós cuidamos toda a área aqui da nossa unidade E a Bandeirantes aqui também a gente tenta fazer sempre abordagens Fazer rondas e operações para tentar minimizar os efeitos desses criminosos Obrigado! Obrigado!